Eu sou a lei da jovem sim! Bom, esse vídeo aqui é só pra agradecer, pra falar um pouquinho de como foi essa experiência de ter me tornado The Legend of Gaming Brasil, a primeira lenda dos games, um campeonato que surpreendeu todo mundo quando apareceu E que, cara, foi a melhor experiência da minha vida Bom, vamos começar mostrando, né, esse presente é meio grande, ele é meio difícil de pegar, então esperem aí Olha aí, rapaz, olha aí, acende, ele tem LEDs por dentro, ó Sim, ele brilha, ele é bonito, ele é verde, ele é do primeiro lugar Esse é o troféu, galera, que eu conquistei vencendo o Legend of Gaming Brasil E nesse vídeo eu vim trazer um pouquinho de como foi a experiência pra vocês Vai ter mais um vídeo do Legends, mais necessariamente comentando cada jogo, cada coisa que eu passei Pra conquistar esse título, que incrível esse título, impressionante Esse título que surpreendeu muita gente, né, isso que é mais engraçado Título que mudou o meu canal Tudo começou, quer dizer, de uma maneira meio súbita, né Então a gente entrou lá, viu aquele monte de youtuber, viu os grupos que já estavam divididos A gente já tinha escolhido os jogos que a gente ia jogar, a gente só distribuiu Eu comecei tomando uma surra do Damiano no Street Fighter Então eu pensei que eu realmente não ia muito longe Mas aí depois com uma vitória em cima do Terror, uma vitória em cima do casal de nerd Eu consegui me classificar como o primeiro do grupo Eu enfrentei o Fênix e a gente olhava pra lista e realmente era bem equilibrado Mas eu consegui também vencer o Fênix, quase vencer ele no jogo dele Depois veio o maior desafio do campeonato aí, né, a princípio Que era o Zig, que, mano, além de ser um puta brother, é um baita de um ídolo, é um maluco que joga pra caralho E acabou que eu não tive muita dificuldade pra vencer, até por causa da variedade de jogos Eu acabei vencendo na variedade, né, tipo, sei lá, 80% dos jogos ali eu jogava e ele nunca nem tinha ouvido falar Então, do Zig, ele acabou ainda sendo mais tranquilo por essa etapa Eu sabia os jogos que eu perdi, que não podiam cair de jeito nenhum Eu sabia os que eu ganhava e que eu queria que caísse e a maioria dos jogos tava ao meu favor E aí vem, acho que o momento mais importante, mais épico e mais difícil da minha vida toda A grande final contra o Villaninha Poucos de vocês sabem como foi o processo de gravação, sabe? Eu cheguei lá, a gente... Bom, todo esse processo de log, acho que pra vocês durou mais ou menos a mesma coisa que pra gente Que foi por volta de 5 meses, acho que pra vocês foi 3 ou 4 meses Pra gente foi 5 a 6 meses ali, o processo de gravação, de edição, de tudo No dia da final, eu já tava sem dormir há duas noites Sem contar a correria, porque eu não treinei pra final, né? Uma das coisas que eu percebi nesse campeonato Vocês já devem ter assistido Quem Quer Ser Um Milionário, né? E se você não achou, o menino vai participar de um programa de perguntas e respostas Tipo um show do milhão E ele vai linkando, cada pergunta que ele recebe Ele lembra da resposta, porque em algum momento da vida dele ele viveu aquilo, sabe? Então algum momento da vida dele levou ele a estar naquele momento A ter aquela resposta E se não me engano, acho que é só a penúltima, a última pergunta Que ele acaba tendo sorte e chutando, sabe? Isso foi realmente a sensação que eu tive nesse campeonato, sabe galera? Cada jogo que caía no sorteio Cada hora que eu abria um jogo e eu me via naquela situação Eu me sentia confortável Porque em algum momento da minha vida eu joguei aquilo, sabe? Então, por exemplo, quando eu fui jogar Mortal Kombat com o Zig Eu ainda tinha um veto de jogo, né? Ele já tinha gastado o veto dele Mas na hora que caiu o Mortal Kombat, na hora do sorteio contra ele Na hora eu não me lembrava nem como jogar Eu falei, não, mas Mortal Kombat tem que jogar com o Scorpion E aí quando a gente entrou no jogo e eu via a intro Sabe quando vem a informação e você fala Caralho, como assim? Eu joguei pra cacete esse jogo E o mesmo valeu, por exemplo Quando eu peguei o Tower Fall contra o Fênix E eu tinha jogado pra caramba aquele jogo, sabe? E não treinando, não tipo assim Ah, vou jogar Tower Fall Não! A situação era tipo, eu joguei na minha vida Porque eu juntei uma galera aqui em casa Eu liguei na TV da sala, cada um com o controle e eu fui brincar E o mesmo, tipo, eu falei pro Gang Beasts Que eu tinha jogado naquela semana Na semana da BGS com o Leon Quando eu peguei contra o Terror Ou Minecraft Quando eu fui jogar contra o casal de Nerd no começo Eu já tinha jogado, já tinha gravado, sabe? Eu tinha treinado na época o Hunger Games Então, tudo isso foi muito engraçado Porque é uma parada muito de destino, sabe? Eu me via naquela situação Pra me tornar uma lenda dos games E eu já tinha vivido uma situação Que me fez passar por aquela dificuldade Isso foi muito insano de todo esse campeonato E eu acho que isso também foi um pouco do charme desse campeonato, sabe? O fato de que Quanto mais hardcore você fosse no mundo dos games Maiores eram as suas chances ali E isso foi até o final, né? Eu acho que a final não foi Não foi em vão eu ter caído com o Vilhena Foi até um pouco poético Porque se você pensar bem Os dois iam meio que, tipo, entre aspas, desacreditados Mas os dois jogam muito videogame Muitos jogos, né? Você pode entrar no canal do Vilhena Que você vai ver a variedade de jogos que ele joga É realmente bem semelhante à minha E a final foi até mais legal por causa disso Era o Vilhena pegando um jogo e ganhando Eu pegava um jogo e ganhava Caiu um jogo no sorteio e ganhava O outro eu ganhava E aí veio a grande decisão Que foi o Counter E mais uma vez Aquilo Uma das poucas coisas que eu treinei no campeonato Foi o CS Quando eu vi que eu ia jogar contra o Zigueira Eu não queria fazer muito feio, né? Porque eu já sabia que eu ia perder Como aconteceu E aí Eu juntei com o Drizzy Com o Silvio Santos Do CS E a gente foi treinar Eles foram me ensinar todas as técnicas de Dust e fundo Pro Zigueira Pra jogar contra o Zigueira Então eles me ensinaram o posicionamento de granada Movimentação do personagem Qual arma comprar em qual momento Quanto o Zigueira funcionou? Não Mas é aí que veio essa hora Tipo, sabe? No final assim Você fala Caraca, agora aquele treino Que eu fiz pra ganhar do Zigueira E não valeu de nada Agora aqui no grande jogo final Valeu Sabe? Então Eu acho que se eu pudesse falar alguma coisa do Legends Eu diria muito que tem algo a ver com destino É E foi muito mágico isso Pra mim Ainda tá sendo A minha ficha ainda não cai Eu olho toda hora pra esse troféu aqui, ó E eu falo Mano Como assim, né, velho? Quando eu entrei no campeonato Eu não esperei Que eu fosse chegar tão longe Eu acho que quando terminei a fase de grupos Eu já tinha um pouquinho de De noção De que eu conseguiria chegar longe Sabe? Mas ainda assim Foi tudo tão mágico Foi tudo tão incrível E aquela hora que Que eu entrei no palco E eu vi aquele monte de youtuber Me abraçando E a galera torcendo E minha família chorando ali do lado Foi Sensacional Velho Foi muito foda Eu tenho muito que agradecer vocês Pra quem não viu Eu fui ao vivo lá Peguei o microfone do Castanhari E agradeci Porque mais uma vez Eu repito Esse canal é meu Esse canal é nosso Isso aqui, ó Tá comigo Porque eu represento vocês Vocês que acreditaram Vocês que torceram Quando muitas pessoas não acreditavam Quando 90% das pessoas não acreditaram Vocês estavam comigo Então Patifaria Obrigado Eu lembro de cada comentário Que eu li me apoiando Eu lembro de cada tweet Eu sei de cada mensagem de apoio Eu sei de cada abraço Eu sei de cada foto Foi insano Obrigado É nosso Beleza? Eu tô aqui representando vocês E eu espero que eu represente muito bem vocês Agora no mundial Sim Tem um mundial Eu vou jogar com os maiores youtubers Do mundo E vou fazer como? Vestir na camisa Sempre do jeito que vocês gostam que eu seja Assim, maloqueiro Tá ligado? O nosso estilão aqui Zoeiro E quebrando tudo E arrastando E pulando E brother Tamo junto Molecada Tamo junto Forte Tamo junto mesmo Obrigado pelo apoio Posso falar pra vocês Eu vou analisar cada jogo Eu vou trazer dicas Eu vou... Enfim Eu quero que vocês Eu quero que vocês Também falem Porra, Patifia Eu queria saber Como que foi Que você fez Pra ganhar do Fênix Sabe? Tipo Qual que foi o segredo Pra você ganhar no Minecraft Do casal de nerd Quer dizer O que vocês acharem aí de legal Me avisem Eu já tenho um posicionamento pessoal da Endemal Que realmente vai ter bastante coisa legal Pra gente trabalhar Com relação ao Legends Também lá no canal do Log Então não se desinscrevam Continuem lá no canal do Log Aliás Manda aí pra mais pessoas Que vai ter muito conteúdo bacana E não só produzido por mim Produzido por alguns outros Youtubers Que vocês também gostam bastante Vai ser muito foda Meus queridos Enfim Muito obrigado pessoal Muito obrigado mesmo É nosso Patifaria Nós somos As lendas Um beijo Na bundinha de todos vocês Na nádega direita Ali Sem pelo Sabe? Tem piratinho Que tá tatuado o que? Legends Legends of Game Brasil É nóis molecada Aceita a luzinha aqui Aqui ó É nóis Molecado Beijo Até a próxima Fui